Olá, eu sou Edi Lamar, estou como extensionista rural no Centro de Estudos Rio Terra e hoje vamos falar um pouquinho sobre a colheta do cacau. Essa é uma das fases mais esperadas pelo agricultor, pois é nessa fase que ele vai conseguir dimensionar a produção. Essa fase, ela também é importante e exige muito cuidado, pois é nessa fase que, além da quantidade, ele vai obter a qualidade. Nessa primeira fase, o ideal é que observe os frutos, para que eles não sejam colhidos, nem verdoengos e nem muito maduros, para não atrapalhar a qualidade das amêndoas. A retirada dos frutos, ela deve ser feita com muita atenção para que não machuque a almofada floral, pois caso isso ocorra, a planta deixará de florar naquela região e assim diminuindo a produtividade na próxima colheta. Após o derrubamento dos frutos, o agricultor vai juntar o cacau para realizar a quebra e a retirada das amêndoas. E neste processo também, ele vai fazer a separação dos frutos sadios para os frutos que não estão com a qualidade ideal. E lembrando que as colhetas principais geralmente são feitas duas vezes ao ano e o tempo da polonização até o amadurecimento dos frutos geralmente dura de 140 a 205 dias. E é importante sempre observar as características de cada variedade cultivada na área para que tenha sim, então, uma boa colheta. E é isso pessoal, esse foi um vídeo sobre a colheta do cacau. E para assistir esse e outros vídeos, fiquem ligados nas nossas redes sociais. E é isso, até mais! E é isso, até mais!